Bom, então hoje temos São Paulo e Palmeiras no Morumbi, às 20h, um jogo repleto, repleto de importância, tem aí novidades da escalação do São Paulo Futebol Clube, tem também do Palmeiras, quero trazer a escalação. Vai ser um vídeo bem bacana, eu vou falar como é que pode ser que o São Paulo ganhe esse jogo e por que que o São Paulo até talvez deva ganhar esse jogo se o Rogério Ceni fizer uma coisinha muito simples. Venham comigo. Meus amigos, então, antes de começarmos a destrinchar esses assuntos do São Paulo e Palmeiras aí, deixa o like pra dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas eu faço muita questão da sua presença e isso é muito de coração. Deixa o like pra dar aquela moral e vamos buscar essa vitória aí que hoje é a primeira final que o São Paulo disputa no ano. É uma final, vamos falar por que. Quero lembrar também que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Bet7K. A Bet7K é uma casa de aposta que mais cresce no Brasil. A Bet7K é muito bacana, galera. Então você vai no link da descrição, primeiro comentário fixado, vai lá e clica ali pra você já se cadastrar na Bet7K. Quando você abre, você vê ali os jogos pra você fazer suas apostas. Então só hoje, por exemplo, tem além do São Paulo e Palmeiras, tem inúmeros jogos do Campeonato Carioca Série C. Só pra você ter uma ideia do tamanho que é pra você conseguir apostar. Tem também cassino, tem os joguinhos lá, muito bacana. Bet7K é uma casa de extrema confiança. Você pode ficar bastante tranquilo que não vai ter problema nenhum nunca na Bet7K. E ali você tem um cadastro fácil, você deposita em Pix, recupera tudo em Pix também. A devolução quando você ganhar, caso você acerte seus palpites. Tá muito bacana, de coração. Vai na Bet7K lá agora que você vai gostar muito, caso você goste de fazer uma aposta e queira ganhar uma renda extra. Basta mostrar seus conhecimentos de futebol e fazer sua aposta em acerta, beleza? Valeu Bet7K, tamo junto! Galera, é o seguinte então. O São Paulo, ele pega agora o Palmeiras. E por que eu falo que já é uma final, né? O São Paulo tem 21 pontos, tem 18. O Palmeiras tem 25. O São Paulo tem que ganhar pra ir pra 21. Empatar com 500 clubes que tem ali no meio da tabela. E ficar a 4 de Palmeiras e de Corinthians pra sonhar ainda com algo nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo perde esse jogo agora. Ele é nono colocado, pode vir a décimo. Então já fica assim, até a vaga de Libertadores direta passa a ser um problema pro cotidiano do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo tem que ganhar, cara. É Morumbi, tem uma invencibilidade no Morumbi que já vem de um bom tempo. E o último jogo que perdeu no Morumbi parece que foi do Palmeiras. E o Palmeiras também tem uma quebra de tabu aí que quem quebrou da última vez foi o São Paulo. Então bem bacana de nós analisarmos esse São Paulo e Palmeiras. São Paulo tem 3 zagueiros, o Palmeiras joga com 2. E o São Paulo precisa ganhar. Por quê? Se ele tiver a confiança para o próximo jogo, que é na Copa do Brasil também contra o Palmeiras. Se quiser ter essa confiança, tem que ganhar esse jogo. Não tem meio termo. Se toma uma goleada no Morumbi hoje, a Copa do Brasil já está comprometida. Essa que é a realidade. Mas quem que vai golear o São Paulo no Morumbi, não é verdade? Duvido que isso vai acontecer. O São Paulo está com o time ali totalmente em preparação. Um time que o Rogério Ceni não encontrou ainda o formato de jogo. Não sabe se é o 3-5-2, se é o 4-4-2. Como entraria contra o Botafogo, por exemplo, no último jogo. E também jogadores que estão ainda naquele bendito rodízio. Então, claro, não vai ser fácil ganhar do Palmeiras. Ou vai ser fácil? Vai ser fácil? Não. Na verdade é que não vai ser fácil ganhar do Palmeiras. Tem que ganhar. Não tem brincadeira. Tem que ganhar. Futebol é feito disso. Quando você chegar e disser. Ah, não. Não vai ganhar. O Palmeiras é o melhor time das Américas. O São Paulo está em catástrofe. Tudo isso é verdade. Só que o São Paulo é um tricampeão do mundo. O único tricampeão brasileiro. E tem que retomar a caminhada dos títulos. E tem que ser começando agora. Imaginem aí que o São Paulo vai lá no Morumbi hoje. E ganha o jogo do Palmeiras e ganha bem. 2 a 0. 3 a 1. Ganhou bem. Como que fica, além do Campeonato Brasileiro, para os próximos dias. Imaginem também como fica a confiança do time de São Paulo. Imagina que o São Paulo elimina aí o Palmeiras da Copa do Brasil. Imaginem aí. O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Toda essa desconfiança que nós temos no time de São Paulo hoje, passa a ser uma confiança. Por quê? Porque o São Paulo vinha bem até perder para o Palmeiras no Paulista. Tudo que era um trabalho construído, um rodízio bem bacana. Jogadores ganhando cancha, ganhando rodagem. Um técnico inteligente, moderno. Naquela derrota Palmeiras no segundo jogo do Paulista, tudo isso cai por terra. O São Paulo passa a ser um time totalmente desacreditado. E o São Paulo passa a ser uma coisa assim que não desperta nenhuma confiança no torcedor são paulino por causa de rodízio. Novas lesões já chegando. Não são musculares, mas são lesões. Um técnico que não consegue armar um time com meias. Precisa de só volantes. Caras que correm, coisa e tal. Tudo isso vai deixando o São Paulo desconfiado. Por quê? Porque tudo vem... Não vem do Campinense, do Manaus, que o São Paulo eliminou no Copa do Brasil. Não vem do Juventus, que o São Paulo eliminou no Copa do Brasil. Não vem da boa campanha nacional americana. Vem daquele campeonato paulista onde o São Paulo perdeu o jogo de maneira horrorosa para o Palmeiras. Então se elimina agora, o São Paulo passa de um time desacreditado para um time maravilhoso. Então vamos agora para as nossas escalações dos times. Bom, meus amigos, vamos lá. Vou começar pelo visitante aqui, o favorito. O Everton no gol e aí tem Gustavo Gomes e o Luan que volta para o time. Esse aqui é a provável. Piqueres e Mike. Marcos Rocha está fora. Tem no meio campo ali o Gabriel Menino entrando na posição agora que é do Zé Rafael. Pode ser o Gabriel Menino, muito provável. E o Donilo, a grande sensação, o grande volante que joga no Palmeiras é que vai ser a seleção brasileira um baita jogador. Então esse meio campo aqui perde muito sem o Zé Rafael. O Gabriel Menino era uma promessa incrível. Não deu certo também. É um jogador hoje muito mais tendo que construir sua trajetória do que um cara que você vai falar Nossa, como o Palmeiras tem elenco, né? Tirou o Zé Rafael e pôs o Gabriel Menino. Não, não, não. Por aí não. Aqui é uma perda grande do Palmeiras por não ter o Zé Rafael entrando no Gabriel Menino. Então já é um ponto bom para o São Paulo aqui. Dois, né? Um do Mike e um do Zé Rafael são dois desfalques importantes do Palmeiras. O Zé Rafael é um belo meio campista, sempre foi. E o Marcos Rocha é um lateral de marcação também, um dos líderes do elenco, um cara importante. Gustavo Scarpa. Agora o torcedor palmeirense já vai ficar bravo. Torcedor palmeirense, vamos aí, vamos aí. Fica bravo comigo. Para mim o Gustavo Scarpa joga mais do que o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tem um bom pênalti, uma boa bola parada, é um jogador assim que sabe fazer gols em alguns momentos, mas o Gustavo Scarpa é um cara mais completo para mim. Então não ter aqui o Veiga é ótimo para o São Paulo, porque jogaria Veiga e Gustavo Scarpa, mas não tendo o Veiga jogando só o Gustavo Scarpa, o Scarpa pode ficar sobrecarregado. Até porque o Menino, ele não é um bom jogador assim para acabar com o São Paulo no meio do campo, como seria Veiga e Gustavo Scarpa e o Rafael, seria fortíssimo. Aqui são dois desfocos, porque o próximo jogador que eu vou falar é o Gabriel Verón, que é atacante. Então saem do time o Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga para entrar o Verón. Então percebe, já perdeu aí o Marcos Rocha para o Mike, perdeu o Rafael para o Gabriel Menino. E quando perde na frente o Veiga, entra o Verón que muda o formato tático, colocando um terceiro atacante e talvez deixando até o Scarpa um pouco mais sobrecarregado. E no ataque ali, o centroavante e a ponta direita, Dudu e o Rony, nenhuma novidade. Dois bons jogadores, eu acho o Rony um jogador fraco, mas vive bons momentos no Palmeiras, é um cara identificado com a torcida. E o Dudu, esse não, esse aqui sobra mesmo, você joga pra caramba, esse é um baita jogador. Acho que aqui o São Paulo tem que se preocupar de verdade. E o São Paulo provável, agora vem a preocupação, agora a preocupação do São Paulino. Jandrei no gol, Arboleda, Diego Costa e Léo. Aqui já pra mim tem um primeiro erro aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas Jandrei, Arboleda, Diego Costa e Léo. Igor Gomes, Rodrigo Nestor formando o meio campo ali com o Patrick e tendo o Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais, Luciano e Caleri. Essa daqui é a provável que aparece aqui nas pesquisas. Pode ser o Gabriel Neves joga de primeiro volante junto com o Igor Gomes, com o Patrick e o Nestor formando um último homem de meio campo se o São Paulo jogasse com os três zagueiros. Não vai acontecer. Então, realmente, pra jogar Igor Gomes, Nestor e Gabriel Neves, sai o Patrick e o André antes do time, nem tem chance. Se tirar o Patrick, eu acho que o São Paulo perde muito. Até porque o Patrick cobriria o Reinaldo numa possível subida do lateral. O Patrick é um bom jogador de marcação. O São Paulo, na minha opinião, deveria tirar o Léo e colocar o Miranda. Meu time seria Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Miranda. Miranda bem centralizadinho. Vamos lá. Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Miranda. Lateral direito, Igor Vinícius, sim. Não o Rafinha. Por quê? Porque o Igor Vinícius vai até o fundo do campo e nós temos três zagueiros onde o Diego Costa vai cobrir junto com o Igor Gomes. Na esquerda, o Reinaldo mesmo. Não tem lógica. O último jogo tentado o Wellington e o Rafinha. Tem que ser o Reinaldo. Quando tem três zagueiros, o Reinaldo ajuda muito na frente. No meio campo ali eu colocaria o Gabriel Neves, colocaria o Patrick e colocaria o André Anderson. Eu tiraria o Nestor e o Igor Gomes do time. Até percebo o Igor Gomes com um formato tático um pouco mais sugestivo, um pouco melhor. Mas acho um grande absurdo o Rodrigo Nestor jogar nesse time. Eu tiraria os dois. E na frente eu trocaria o Luciano pelo Rigoni. Porque eu acho que o Rigoni e o futebol não estando bem. O do Luciano também não está bem. O do Luciano nem o do Éder. Mas o Rigoni pode encaixar o futebol com o do Caleri. Até por ser um jogador de características bem diferentes do nosso centroavante. Então gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o time do Rogério. O meu time. E vamos São Paulo que hoje é todo nosso. Dá pra ganhar sim. E precisa ganhar. Primeira final é hoje. Um abraço meus amigos. Até a próxima. Valeu!